Algumas pessoas me perguntam se pode estar saindo da rotina de vez em quando, principalmente depois do sono já estar bem ajustado, já estar bem consolidado. E a resposta é sim, você pode sair da rotina sempre que for necessário, desde que você leve sempre em consideração a necessidade de sono do seu filho, do seu bebê. Então, se por algum acaso você precisa sair da rotina, viajar ou então ir a algum lugar, respeite o momento que o seu bebê quer dormir ou uma criança um pouquinho maior. Imagina você quando tem sono e não consegue dormir, não tem as condições favoráveis para isso. Então, evite pular sonecas, evite segurar a criança acordada. Essas são as minhas principais dicas, mas não tenha a rotina como um cronograma engessado. E isso não é saudável para a família como um todo. Espero ter ajudado você com esse vídeo e até o próximo. Amém.